Justiça do Rio de Janeiro decretou a quebra do sigilo bancário e fiscal e o arresto dos bens do ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrieli, e do ex-diretor da estatal Renato Duque. Também entraram nisso o ex-gerente de engenharia Pedro Barusco e a construtor Andrade Gutierrez. A busca das movimentações financeiras e dados tributários alcança o período de 2005 a 2010. Pedro Barusco, pela delação premiada, diz que vai devolver 97 milhões de dólares, portanto, alguns 200 e poucos milhões de reais. É impossível que um gerente tenha ficado somente ele com esses recursos. Ele era a caixa do partido, todo mundo sabe, a boca pequena se fala aí. Como diria Roberto Jefferson, usando aquela expressão que ele apresentou para o Brasil na CPI, no momento que ele foi depor na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, eu matei no peito a expressão que ele usou, daqueles 4 milhões. O caso com o Roberto Jefferson, olha como é a questão de proporção, como esse país é fantástico. Era 4 milhões de reais que ele teria guardado. E alguns diziam que era 4 milhões de reais. Veja que o senhor Pedro Barusco, e isso foi toda a história do Mensalão, são 97 milhões de dólares. E todo mundo sabe que ele recebia esse dinheiro e provavelmente distribuía para o partido. É impossível um simples gerente acumular 97 milhões de dólares sem ninguém ver na Petrobras. Portanto, a Petrobras era um braço, e continua sendo, do Partido dos Trabalhadores. É o financiamento da campanha. O PT inovou. Não tem essa discussão boba de financiamento. Nada disso. O PT está lá na frente. É o financiamento estatal de um partido. Fazendo o maior, e temos sempre de falar, o maior desvio de recursos públicos da história da humanidade. Não há nada que se aproxime em qualquer país do mundo, desde o Adão até hoje, ao roubo feito pelo Partido dos Trabalhadores, que ainda não conseguiu ser quantificado na sua totalidade, que é conhecido como o Petrolão. É, o Petrolão nada mais é do que o aperfeiçoamento do esquema do Mensalão. Se é que a gente pode falar em perfeição, quando a gente fala em corrupção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho